O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, proibiu que a Polícia Federal e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a UCAD, investiguem os institutos de pesquisa sobre a diferença entre as previsões e os resultados das eleições. A decisão de Alexandre de Moraes foi tomada pouco depois de UCAD, que é vinculado ao Ministério da Justiça, determinar a abertura de um processo administrativo contra os institutos de pesquisa IPEC, IPESP e Datafolha. O motivo, segundo o presidente do UCAD, seria a suspeita de uma possível combinação entre as instituições nos levantamentos de intenção de voto para manipular o mercado e os consumidores. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, também já havia determinado à Polícia Federal que instaurasse um inquérito para investigar os institutos depois que a campanha de reeleição do presidente Bolsonaro levantou suspeitas sobre as pesquisas. Para o presidente do TSE, trata-se de evidente usurpação das funções constitucionais da Justiça Eleitoral. Entre os motivos para suspender as investigações, Alexandre de Moraes justifica que são baseadas unicamente em presunções relacionadas à desconformidade dos resultados das urnas com o desempenho de candidatos nas pesquisas, sem indicativos mínimos de formação do vínculo subjetivo entre os institutos apontados ou mesmo práticas de procedimentos ilícitos. Alexandre de Moraes determinou ainda o envio de cópias da decisão à Corregidoria Geral Eleitoral e à Procuradoria Geral da República para apurar eventual prática de abuso de autoridade e de abuso de poder político com base no que o presidente do TSE considerou desvio de finalidade devido ao governo usar órgãos administrativos para favorecer determinada candidatura.